Pessoas com deficiência, portanto, têm uma deficiência de inclusão. Elas enfrentam a deficiência, enfrentam as barreiras no seu dia a dia. Em outras palavras, a deficiência não é um atributo das pessoas, é um atributo do ambiente. Olá, Abrão! Olá, Rolã! Olá, audiência tão qualificada do Diário PCD. Aqui é o André Naves falando. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o capacitismo climático. Mas antes de começarmos a conversar, eu gostaria de me autodescrever. Sou uma pessoa branca, pele clara, olhos verdes. Hoje estou sem os óculos. Minha barba é castanha escura, já ficando grisalha. Meu cabelo também. Hoje eu estou com um terno azul, camisa branca, uma gravata azul também. Gostaria de conversar com vocês sobre capacitismo climático. Mas antes, queria fazer um convite a todos vocês. Acessem as redes do Diário PCD. Pesquisem as redes do Diário PCD. Tem muito conteúdo de qualidade feito para as pessoas com deficiência, para aquelas pessoas interessadas, para os familiares também. É um site muito importante. É uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento da nossa cidadania. Para a nossa emancipação individual. Vamos ao capacitismo climático, portanto. O que é capacitismo? O que é capacitismo climático? Bem, todos nós somos indivíduos e, portanto, pessoas. Qual a diferença de uma pessoa para um indivíduo? Na verdade, nenhuma. A pessoa, assim como o indivíduo, ela é sujeita de dignidade. Ela é sujeita de todos os direitos humanos. Como eu já expliquei para vocês em outras oportunidades, direitos humanos são aqueles decorrentes da vida, da liberdade, da igualdade, da propriedade e da segurança. Em outras palavras, direitos humanos representam a igualdade material de oportunidades. As pessoas, portanto, elas enfrentam no dia a dia delas, no cotidiano delas, enfrentam uma série de barreiras. Essas barreiras podem ser razoáveis ou irrazoáveis, justificadas ou injustificadas, justas ou injustas, portanto. Essas barreiras podem ser físicas, concretas ou aquelas que saem das estruturas sociais. As barreiras que saem das estruturas sociais são as barreiras do preconceito. Pessoa com deficiência, portanto, é uma pessoa que enfrenta barreiras, que não consegue superar barreiras sem a ajuda, sem o auxílio. Não consegue, não por si, mas por ser estruturalmente impedida de superar essas barreiras. Quando essas barreiras são físicas, é até mais fácil, mas quando essas barreiras provêm do preconceito, é muito difícil superá-las. Só através da mudança cultural de toda a sociedade nós conseguimos superar. Pessoas com deficiência, portanto, têm uma deficiência de inclusão. Elas enfrentam a deficiência, enfrentam as barreiras no seu dia a dia. Em outras palavras, a deficiência não é um atributo das pessoas, é um atributo do ambiente. A deficiência está no ambiente, está na estrutura social, jamais está na pessoa. As pessoas, portanto, com deficiência sofrem inúmeros tipos de preconceitos. Quando são preconceitos de raça, convencionou-se chamá-los de racismo. Quando são preconceitos de orientação sexual, por exemplo, convencionou-se chamá-los de homofobia, transfobia e tudo mais. Quando são preconceitos fundados que têm origem na diversidade funcional, na divergência funcional, nós chamamos de capacitismo. Portanto, o capacitismo é o preconceito contra pessoas que têm funcionalidades diferentes. Pessoas que não são melhores nem piores, elas são diferentes. Elas apresentam estruturas físicas ou psicológicas diferentes do típico social. Nesse sentido, o capacitismo é essa barreira proveniente do preconceito que atinge pessoas com divergência funcional. As pessoas com divergência funcional, portanto, têm uma deficiência na inclusão social. Mas não porque elas tenham essa deficiência. É porque a barreira, a sociedade é deficiente, não deixa que elas se incluam. Como elas não conseguem se incluir, como elas não conseguem se emancipar, como elas, de certa forma, são marginalizadas, elas não conseguem trabalho, não conseguem educação, elas são levadas a habitar nos lugares mais precários da sociedade. Elas são empurradas para localidades em que há maior propensão às tragédias climáticas. Capacitismo ambiental, capacitismo climático é isso. Tudo isso é a falta de inclusão experimentada, sofrida por pessoas com deficiência em decorrência do capacitismo que as leva a habitarem nos lugares mais precários da nossa sociedade. Elas enfrentam, então, além dos efeitos climáticos, ambientais, problemas de saúde de todo tipo, tragédias de todo tipo, elas experimentam precariedade na moradia, na habitação, na mobilidade, na educação, no trabalho. Ou seja, é um círculo que se retroalimenta, é um ciclo vicioso, portanto. O capacitismo climático gera piores situações de exclusão. E como nós podemos mudar isso aí? Através de políticas públicas. Políticas públicas não são aquelas unicamente provenientes do governo, mas as políticas públicas são emergentes da sociedade. Saem da sociedade, do dia a dia social. E a partir disso, elas determinam as ações do governo. Ou seja, através da nossa cidadania ativa, nós determinamos políticas públicas a serem executadas pelos governos. Mas como fazer isso? Através de participação política. Participação política em qual sentido? No sentido da crítica severa, da fiscalização implacável e da proposição. Ou seja, da participação dos cenários políticos. É assim que nós podemos ajudar a auxiliar o problema. Mas essas políticas públicas não podem ser somente assistencialistas. Ou em outras palavras, não podem atuar apenas nos efeitos do problema, se não nas causas. E qual a causa de todos esses problemas? É o capacitismo, é o preconceito. E como nós eliminamos isso? Através de políticas públicas que favoreçam o trabalho das pessoas que sofrem preconceito. Que favoreçam o empreendedorismo, ou seja, que melhorem o ambiente de negócios. E que favoreçam a educação. Nessa forma, com esse cabedal, nós conseguiremos combater o capacitismo. E a questão ambiental? A partir do momento que nós emanciparmos novas individualidades, as políticas públicas que farão frente à emergência climática, a mudança ambiental, a crise ambiental, vão se aprimorando. Ou seja, a questão ambiental se atua politicamente. Nós precisamos de novos atores, de novos indivíduos incluídos na sociedade para enfrentarmos o problema ambiental. E como fazemos isso? Emancipando individualmente pelo trabalho, pelo empreendedorismo e pela educação inclusiva. Muito obrigado.